Dança preto e dança branco Dança preto e dança branco Dança preto e dança branco Muito legal a música lá do passado Mas que pode ser tocada até hoje nos bailões Que é uma música bem legal, bem dançante E muito fácil de aprender também para tocá-la bem tranquilo Então vamos a videoaula de hoje Essa música... Fazer umas brincadeirinhas no meio Fica muito show, né? Para fugir daquele jeito retinho Então dá para fazer algumas brincadeiras no meio fica legal, né? Esse acordeão aqui é o acordeão do Porca-Véia, né? Nosso PEC 2022, né? O ritmo é um contrapasso que eu sampliei também com o PEC 2022, né? Você pode tá adquirindo avulso, pra quem já tem o PEC de sample, né? Pode tá adquirindo esse ritmo ou uma pasta completa, né? Enfim, né? O acordeão do Porca-Véia. E esse ritmo, e esse ritmo aqui é o tempo dele. Botei aqui o tempo 124, tá? O tempo já original do contrapasso, né? Fica legal. Contrapasso é uma marcha gaúcha, digamos assim, né? Então, vamos lá. É uma música fácil de aprender, dá pra pegar bem legal. Começando por aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, repete, né? Duas vezes, né? Ali no meio eu fiz uma... Só umas brincadeirinhas que eu falei, né? A gente faz diferente, mas o padrão é isso aqui, tá? É só pegar legal, dá pra pegar, aprender tranquilo. Muito fácil de tocar ela, né? Então, só fique passo a passo. Mão esquerda aqui, ó. Você pode voltar o vídeo e olhar, mas eu vou fazer aqui também, ó. Sol, né? Tô em solo aqui. Ré Sol Ré E voltou pro sol. Então, simples, né? Sol, Ré e Dó. Três notinhas fácil, tranquilo. Ok? Então, esta é a videoaula de hoje. E aí, ó.